Sou operário na obra do Pai Eterno Eu faço parte desta família de amor Minha missão é evangelizar Olá, bom dia para você, cheio de alegria pela sua participação Nós começamos agora com mais um programa Pai Eterno Obrigada pela sua companhia nesta manhã Bom, para começar tem aquele momento de falar sobre a nova Casa do Pai Você saberia nos contar qual o seu sentimento em relação ao novo Santuário de Trindade? Cada um tem um jeito diferente de expressar suas emoções quando o assunto é falar sobre este Templo Santo Vamos acompanhar Muita esperança, muito amor, muitas realizações E que vai ser uma benção para o pessoal que está vindo As crianças, para os jovens Vai ser uma benção de Deus muito grande Muita esperança mesmo A devoção ao Divino Pai Eterno ganhou ainda mais força desde que teve início a evangelização pelos meios de comunicação realizada pela AFIP A mensagem de amor e fé levada pelo Padre Robson de Oliveira ultrapassou limites territoriais, alcançou todos os lugares do Brasil e até outros países Dia 6 de maio do ano passado Eu desmaiei, convulsão Eu fui diagnosticado no hospital com o vírus da encefalite hepética Que é o vírus da boca e o meu foi para a cabeça Eu cheguei a ter hemorragia Fiquei 15 dias em coma Me recuperando graças ao Divino Pai Eterno E nesse período do hospital Minha mãe e meu pai que estão aqui hoje Nas novenas, fazendo coração com a água Me passando a água E hoje eu estou aqui para agradecer Amém Desde que eu iniciei, há 12 anos atrás A devoção ao Divino Pai Eterno De joelho dobrado e coração contrito Eu consegui a libertação do vício do meu marido Que era alcoólatra E hoje, graças a Deus Hoje ele é dentro da igreja comigo E ele toca violão e a gente canta E é a graça maior da minha vida Graça que eu recebi E isso nada paga Só bênçãos e graças Que o Divino Pai Eterno me concedeu E eu venho aqui já vai Já é o oitavo ano que eu venho aqui Todos os anos eu venho aqui E aqui é que eu dobro o meu joelho e agradeço Graças e bênçãos Que eu recebi do Divino Pai Eterno Hoje, feriado de Corpus Christi Depois do intervalo, essa celebração católica Entra em pauta aqui no programa Pai Eterno Você continua com a gente E acompanha curiosidades sobre essa solenidade litúrgica Aqui no programa Pai Eterno A violência nunca foi e nunca será uma resposta justa É uma mentira que se opõe à verdade da nossa fé Ela destrói o que ambiciona defender A dignidade, a vida e a nossa liberdade A violência jamais será o caminho Jesus disse Eu sou o caminho, a verdade e a vida Dele herdamos o mandamento do amor como vocação E amar é a nossa missão Vamos construir uma sociedade pautada na justiça E que promova a paz Campanha da Fraternidade 2018 Fraternidade e superação da violência Porque somos todos irmãos Fazer parte da AFIP é como ser a ponte que liga a palavra do Pai Eterno a quem mais precisa É levar esta mensagem de amor aos lugares mais distantes E a sua contribuição faz uma grande diferença Porque quando você se associa à AFIP Todas as nossas obras sociais e de evangelização se tornam possíveis Faça parte da AFIP Associe-se No último domingo O Superior Provincial dos Redentoristas de Goiás Padre Robson de Oliveira Celebrou no Santuário Basílica Nossa Senhora do Perpétuo Socorro Conhecida como Matriz de Campinas A missa fez parte da festa da Padroeira da Igreja Que teve o ícone acolhido no início da celebração A festa aconteceu entre os dias 25 e 29 de maio E teve como tema Com Maria vamos ser sal da terra e luz do mundo Casa de Deus cheia Igreja em festa E o povo de Deus em oração Viva a Mãe do Perpétuo Socorro! Neste dia somos convidados a celebrar a Eucaristia O corpo e o sangue de Cristo Presentes na hoxa e no vinho consagrados Tradicionalmente grupos organizados por todo o mundo Fazem os tradicionais tapetes de Corpus Christi Formando verdadeiras obras de arte Mas sobre essa belíssima tradição católica A gente conta pra você a partir de agora Hoje é um dia de festa na Igreja Católica É dia de celebração de Corpus Christi E você, conhece o significado desta data? É uma manifestação Manifestação de amor a Jesus Hóstia Santa Manifestação de amor a Jesus Eucarístico Jesus já não mais está no dia de hoje Somente lá nos sacrários das nossas igrejas Nos altares onde são celebradas as santas missas Mas Jesus também está no ostensório Pelas ruas das nossas cidades Saindo e tendo esta adesão da comunidade Dos católicos, dos fiéis Celebrando com muita fé e devoção Esse dia tão bonito Em honra a Jesus Hóstia Santa Trata-se de uma tradição histórica As ruas ficam coloridas E os fiéis saem para rezar E participar da passagem do corpo de Jesus Cristo Veio de Portugal para nós Aqui em Goiás, por exemplo A das mais manifestações bonitas Foi na matriz de Campinas O nosso santuário basílica De Nossa Senhora do Perpétuo Socorro Cuidado pelos padres redentoristas Foi ali, na velha matriz Que iniciou esta devoção Dos tapetes de Corpus Christi Hoje nós fazemos na Praça Cívica Que é um monumento central da nossa cidade Onde foi feito, nas décadas anteriores O nosso Congresso Eucarístico E este Congresso Eucarístico Hoje nos remete Para esta festa bonita Que a todos os anos Celebramos lá na Praça Cívica Muitos membros, um só corpo Muitos dons, um só espírito É nesta alegria que nós estamos reunidos Dom Washington com seus dois bispos auxiliares Todos os padres da nossa arquidiocese Os 27 municípios Em torno da Eucaristia No dia da festa de Corpus Christi A igreja celebra a instituição do sacramento da Eucaristia Sendo este o único dia Em que o Santíssimo Sacramento sai pelas ruas Nas nossas igrejas nós temos Cada um de acordo com a sua realidade Muitas coisas bonitas Muitas peças bonitas Muitas atrações Que nos levam a dar esta dignidade A Jesus Hóstia Santa Sair com os tapetes Nas ruas Preparado pelas famílias Essa experiência bonita Através da serragem Através De materiais recicláveis Bem como também Através de alguns alimentos E materiais de doação E ali é tudo estendido com muito amor E preparado com muito carinho Com símbolos cristãos Para que Jesus o Rei da Glória Possa passar por cima desses símbolos Por ser uma celebração fora da igreja E contar com os belos tapetes Estendidos pela rua As pessoas chegam cedo E querem logo prestigiar aquela arte produzida Mas é importante Ficar atento A principal mensagem Da celebração de Corpus Christi Que é outra Tudo isso tem um sentido muito especial Jesus que passa É Jesus no Santíssimo Sacramento do altar Centro, ápice Fonte e vida da missão da nossa igreja O que nós temos de mais sagrado A passar por cima desses tapetes Não é todo mundo que passa por cima dos tapetes É somente aquele que está carregando o ostensório Ora o bispo Ora um sacerdote Ou até um diácono O programa Pai Eterno já está quase no fim Mas antes de nos expedirmos A gente conta pra você O que nós preparamos para os filhos do Pai Eterno Nos próximos dias É a nossa agenda da semana que vem aí Olá O mês de junho começa amanhã E com ele Grandes expectativas Vem aí a Romaria do Divino Pai Eterno E o Cine Teatro não para de oferecer várias opções de evangelização e lazer Amanhã é dia de filme Cartas para Julieta será apresentado às 8h30 da noite No sábado, às 2h30 da tarde Será exibido o filme Santo Antônio de Pádua E às 9h da noite O filme Tinkerbell e o Monstro da Terra do Nunca No domingo serão duas atrações Para encerrar a programação do final de semana Às 4h da tarde tem o filme Minions E às 7h da noite Teremos a exibição de Rude Quem estiver no Cine Teatro Afip Vai poder conferir a exposição de artesanato livre Da artista Dina Queiroz Vale lembrar Que você não paga nada Para participar da nossa programação Até lá! Eu te convido a fazer parte Desta família de amor Anote aí o telefone da Afip 62-3506-9800 Você também pode se cadastrar Fazer doações E conhecer mais sobre o nosso trabalho No portal Paieterno.com.br Toda paz, amor e bem Que houver para você E toda a sua família neste dia Fique com Deus Um abração! Sou operário Na obra do Pai Eterno Eu faço parte Desta família de amor Minha missão É evangelizar E ajudar na construção Da nova casa do Pai Desta família de amor Desta família de amor